Uma festinha É tão bonito a língua Como eu cheguei em alta voltagem Depois da apresentação da Saraya Eu vou voltar Toda vez que o professor Madel vim aqui Eu peço para ele falar alguma coisa em francês Ele vai fazer o pai nosso aqui para a gente Tudo bem recebo aqui no Estudial Que é a pastora na Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa Brasil Pastora Saraya Carvalho Bem-vinda querido Antenazão Geral Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui André, com todos vocês aí do Antenado Sobre esse tema maravilhoso Que é a oração do Pai Nosso Que exatamente é, como vocês já estão debatendo Todo o motivo do Ministério de Jesus Aqui no ensinamento Ali contém tudo o que a gente precisa Para poder viver bem aqui na terra Almejando o céu É interessante E fala muito Pai Nosso que está no céu santificado Seja o teu nome, venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão Nosso de cada dia nos dai hoje Eu coloquei aqui, para mim Eu estou que nem o pessoal que está em casa É o pão Nosso, é o pãozinho, é a comidinha É o que está na mesa, é o dinheirinho É a provisão Não é mais ou menos por aí não Não parece ter muita petição Parece que a oração do Pai Nosso Não tem senha, me ajuda Com dinheirinho, com emprego Com porta, não sei o que Não tem tanto pedido E hoje a gente ora muito pedido Hoje E eu vou abrir meu coração O meu Pai Nosso quando ora em casa 90% está pedindo coisas para Deus Mas claro que eu comecei Tu é Deus, faz a tua vontade Mas ó Pai, me ajuda nisso A gente pede muito para Deus E não é errado pedir Mas por que que Na oração do Pai Nosso Vocês entendem que não tem tanta petição É mais Faz a tua vontade Deus Faz a tua vontade De hoje a gente pede tanto Bom, primeiro ele começa Chamando de Pai A gente for olhar a Bíblia O que a Bíblia fala de Pai A Bíblia diz Olha, se vocês que tem pais maus Eles dão o melhor para vocês Eu que sou o Pai Celestial Por que que eu não daria o melhor para vocês? Então na primeira frase Já tem todos os pedidos É isso que eu penso muito mesmo E quando ele vai falar Para essa parte do Pão Nosso Original não quer dizer O Pão que você come É o Pão da Palavra Que nós não deixe nos faltar A Palavra de Deus Isso também me lembra do deserto Que o Maná vinha Deus providenciava o Maná deles Não faltava o Maná deles E isso eu acho que Jesus fazia Com certeza Fazia propositalmente Para que eles Tivesse uma divisão Entre a religiosidade judaica E eles começassem a entender O que Deus queria ensinar Com o Reino de Deus Que ele veio anunciar Naquele momento Em Romanos 8 Se você em casa Ler Romanos 8 Você vai ver que há Uma certa Uma certa explicação Quanto a cultura hebraica E o que Jesus veio fazer Como o nosso sumo sacerdote Porque eles tinham Aquela visão Não Eu não posso chegar ao Pai Eu preciso do sumo sacerdote Uma vez por ano O sumo sacerdote Vai fazer o sacrifício Para mim E todo ano Eu vou renovar Essa minha aliança Esse meu contato com Deus E ele E em Romanos 8 Está a explicação ali Para o judeu Ele entender que Jesus passa a ser O nosso sumo sacerdote E que agora Em Cristo Se eu nasci de novo Se eu tenho o Espírito de Deus Na minha vida Eu não sou visto por Deus Como mais um Mas sou visto por Deus Como filho E como filho herdeiro Eu tenho acesso direto A ele Posso orar diretamente Começou no Pai Ele me chama de herdeiro Então eu herdo já Um herdeiro Eu não preciso fazer nada Eu não preciso pagar nada Para receber Ele vai me prover Agora é claro Eu sou herdeiro do meu pai Eu não posso chegar em casa E vender o carro do meu pai Não posso Deus também não vai fazer Deixar a gente Vender o carro dele agora Quando meu pai morrer E me der E eu tiver autoridade De vender o carro dele Eu vou poder fazer isso Hoje eu não posso Com Deus eu acredito Que é mais ou menos A mesma coisa Então tem uma maturidade espiritual Para que nós tenhamos A autoridade de orar E usar a nossa herança De certa forma Uma criança não vai poder Dirigir o carro do pai Mas quando ela estiver adulta Ela vai poder dirigir o carro do pai Porque ela já tem Maturidade para isso Mas a oração Essa oração Que o sacerdote Vai ser o O interlocutor O interlocutor Ela permanece De forma diferente Agora é Jesus Agora é o senhor Que está no céu A destra do pai E por nós intercede E a oração é simples Porque essa oração É o escopo Que a gente estava falando aqui É o modelo Que o senhor vai estabelecer Para a igreja Mas ele falou o seguinte Toda vez que você orar Você tem que orar Ao pai em meu nome Tudo que pedires ao pai Em meu nome Então O que a gente aprende Que as vezes Há uma contestação Principalmente Dentro da igreja católica Porque os profissionais Não gostam dessa Eles usam essa expressão Do pai nosso Nós não fazemos essa expressão Ela é o modelo E a gente vai aprender Mais ainda Vamos além ainda Tudo que pedires Então A gente já pegou Aquele escopo Do pai nosso E vai fazer o seguinte Se eu pedir Eu sei a quem pedir E através de quem Eu vou pedir Por isso que a oração De Cristo acaba sempre assim Pastor Amadeu E pastor Salai Em nome de Jesus Amém Tem que ser tudo no nome dele Não é no meu nome não Enquanto a gente pilotava pra cá Eu tava falando da minha filha Por exemplo A Jennifer Todas as vezes Que ela quer alguma coisa Eu disse A Jennifer é uma menina Muito inteligente Ela vem Pai O senhor sabe que Uma das coisas que eu gosto Do senhor É isso Ela vai levando a minha mente Pra uma adoração Própria E vai me exaltando Vai beijando Papai E aí quando ela faz o pedido Eu tô derretido Tu tá entendendo Jennifer E depois Amaceou Amaceou Eu sempre finalizo Jennifer Cara você é fera Não tem como Eu te admiro Eu dou o que você quiser Então a oração do Pai Nosso É uma Deixa um escopo De como a gente toca O coração do Pai É isso aí É isso aí Mateus 7 7 em diante Que o meu amigo pastor citou Se nós que sendo Sendo mal Sabemos dar boas Com os nossos filhos Quanto mais o nosso Deus Que está nos céus E um da 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 Vamos dizer assim Da coisa Preciosa que eu vejo Nessa oração Venha a nós O teu reino A gente consegue Tudo do Pai Quando a gente Prioriza As coisas do Pai A gente valoriza O que é de cima O que é dele Pai O Senhor é importante As suas coisas Missão importante Que venha a ela Ter o reino sobre nós Que estabeleça a tua vontade Se na terra como no céu E aí ele faz o pedido E recebe Primeiro prioriza A vontade de Deus Sempre Depois talvez Senhor Sua vontade seja feita Agora tenho essa vontade Aqui Mas a sua seja feita Por isso Jesus foi um pouco Acima também Passa de mim esse cálice Porém Seja feita Ele primeiro colocou O coração dele Se fosse por mim agora Me tira daqui A revolta de Jesus Por exemplo Quando ele disse Olha Essa gente aí Me busca por causa dos pães Por causa dos peixes Eles me adoram Com palavras Mas no coração Eu estou longe dele Então o modelo dessa oração É simplesmente você Passar para o lado de Deus E dizer Senhor O que tu quiser Eu quero Agora eu tenho essas necessidades Eu necessito de cada dia De alguma coisa Mas o Senhor é Esse aí é Mas essa oração Principalmente quando ele fala Venha a nós o teu reino Isso tem um peso Tremendo Na verdade Tudo tem um peso gigante Olha só Desde o Pai Parece muito simples Senhor Venha a nós o teu reino Ai que coisa boa O reino de Deus na minha vida Para para pensar O que é vir o teu reino É você viver o reino De Deus Diferente do reino dos céus Que é a eternidade Você viver o reino de Deus Você viver o reino de Deus Aqui na terra Que não é uma tarefa simples Então Venha a nós o teu reino É fácil Né Você expressar É fácil de ler Ler É fácil de ouvir Fácil de ouvir De falar Executar Agora Você executar Então quando as pessoas falam Venha a nós o teu reino Meu filho Você não sabe o que você está falando Porque quando você vê o teu reino É você viver o reino de Deus Aqui na terra Seja feita a tua vontade A implantação desse reino E a implantação desse reino Assim na terra Como é no céu Como é realizado no céu Essa é a expressão Temos uma mulher aqui Vou dar prioridade Porque eu falo assim O cara tem que ser macho Mas tem que ser mulher também Uma mulher tem que ser mulher Para falar o seguinte E por sinal Uma grande teola E que para mim Eu entendo A parte mais forte Dessa oração é Perdoa As minhas ofensas Assim como eu perdoo As ofensas dos meus inimigos É o que? Me trata Como eu trato Os meus inimigos A gente fala isso Da boca para fora Mas a gente não tem noção Quando a gente faz A oração do Pai Nosso Mesmo que recitando Automaticamente A gente não tem Não tem noção Da força Dessa frase Senhor me trata Como eu trato Os meus inimigos É duro isso aí É complicado É Eu acredito assim Pegando um ganchinho No que todo mundo falou Começando aqui Pelo pastor Amadeu Falando da filha Da Jennifer Beijo Jennifer É Vê Ela primeiro Adorna o Pai Ganha o Pai A macia E depois que ela ganhou O coração dele Ela pede Assim como essa oração Nos ensina É voltar primeiro A nossa face Para Deus Para o nosso Pai Querer o bem Do nosso Pai Para depois Em segunda opção O segundo posicionamento Vir com algo Que é o nosso pão Primeiro nossos olhos Voltados para a face Depois para a mão E um outro ponto Enquanto o pastor Amadeu Falava Eu me lembrei De um versículo Da Bíblia que diz Alegra-te No Senhor E ele realizará O desejo Do seu coração Quando as pessoas Falam esse versículo Eu observo muitas vezes Nas igrejas É engraçado Eles falam certinho Mas a reação Que eles têm Após Falar esse versículo É como se O Senhor Está forte Porque eu estou alegre Ao contrário Quando eu alegro Ao Senhor Quando eu causo Alegria No coração Do Senhor Aí sim Eu estou forte Então Alegra-te no Senhor E ele realizará O desejo do seu coração Ele te fortalecerá Dependendo Desculpa Da tradução bíblica E na oração Do Pai Nosso Eu estava observando Hoje pela manhã Que ela contém Sete tópicos Voltados exatamente Para a oração Sete petições Sete petições Exatamente E que Uma das mais importantes Que envolve Exatamente O reino E o E o grande mistério A A grande chave Está nisso Que é no que? No que o André Acabou de falar E você Tratar O seu irmão Como a si Não é verdade? Porque ele vai me perdoar A medida que eu perdoo Isso é muito forte Ele vai me amar Na medida que eu amo Ele vai me conceder Na medida que eu concedo E sabe, pastor Às vezes a gente fala Poxa, por que Deus Está me tratando assim? Poxa, por que eu estou sendo assim? Não sei o que E a gente ora Está entendendo? Às vezes a gente está cheio de inimigo Está falando mal de um monte de gente Não sei o que E está perseguindo um monte de gente Fica Poxa, Deus Eu estou sendo perseguido Estão falando mal de mim Por que, Senhor? E às vezes você fala Ué, mas tu ora por isso? Tu está orando Para que isso? Não é isso? Me perdoa assim como Eu tenho perdado aquele Que me tem ofendido Perdoa as minhas ofensas Assim como eu perdoa E as dívidas? Me ofendem E as dívidas? Não A gente sabe qual é a diferença Olha só como ele quebra Ele quebra um paradigma Com relação à cultura judaica Que também existe a questão do perdão Da outra face, né? Da outra face Não, e do perdão das dívidas Eu perdoa que estava Isso acontecia só no jubileu Você falou o seguinte, meu filho Não é assim não Não é só no jubileu não O cara está te devendo O cara está te devendo Você vai perdoar Você está sendo perdoado Você vai perdoar da mesma forma Agora, a diferença A diferença Vai ter um monte de cara Que estão me devendo E vai mandar Está vendo? Pastor, ele falou Que tem que me perdoar No seu programa Cadê? Você está orando? Olha só, André A diferença Olha o que o senhor fala o seguinte A diferença É que você tem que Você tem que cumprir o teu papel Você não pode esperar Pelo papel do outro Porque senão é o seguinte É tudo muito pessoal É pessoal Porque é o seguinte Eu vou perdoar se ele me perdoar É condicional Eu só perdoo se me perdoar Não Mas o senhor falou o seguinte Não, meu filho Não é isso não Porque se ele bater na minha face Eu vou esperar o perdão Não, não, não Tu dá outra Perdoa antes É difícil demais isso Aí Quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes, senhor Olha só Que vem a questão do sete Não, meu filho Olha Você vai perdoar sempre Resumindo Você vai perdoar sempre E você não espere perdão de volta Esse é o diferencial Porque, por exemplo No jubileu Você perdoava E você era perdoado Mas tinha um prazo Muito longo pra isso A própria terra Olha, vamos dar até descanso pra terra Ninguém planta nada Agora No reino Que nós buscamos Venha a nós O vosso reino Olha, ele funciona de forma diferente Você perdoa Assim como É Eu perdoo Assim como eu sou perdoado Você perdoa incondicionalmente Esse é o diferencial do senhor Uma das coisas importantes Que deu a luz A esse texto É Jesus batendo contra Os religiosos Os fariseus Que viviam de aparência Daquela imagem que eles vendiam Então Essa oração Ela revela aquilo Que Deus quer que o homem seja por dentro É Contra os fariseus Aquelas longas orações Aquele sepulco caiado É invalimenta Contra a religiosidade Eu acho que Talvez essa palavra seja Melhor A religiosidade Daquele tempo E a religiosidade Que a gente vive hoje Ainda Ainda E não é Somente que a gente Falei que O tempo que nós vivemos As nossas Não, não, não É porque Os nossos recitários Eu vou além Acho que foi naquilo que o Adriano Falou no início Acho que os pastores também não estavam Acho que a religiosidade Do costume Do que é normal Mas também Dos pedidos absurdos Que até vem do coração Mas são inocentes e tolos Que nem na mãe Senhor Bota um filho meu Na tua direita Na esquerda Querida Tu não sabe o que está pedindo A gente hoje Pede até de coração E isso não tem nada De religiosidade A gente pede até de coração Mas a gente não tem noção Às vezes Do que a gente pede São pedidos absurdos Que nós fazemos Hoje para Deus Como falou o Adriano Daquela vez Do missionário Que ia E ia levar Acho que um oficial de justiça E a igreja estava com medo Orando para derrubar o avião Mas quem estava dirigindo Pilotando era o pastor Então a gente A gente ora para Deus matar a gente Vamos orar Vamos orar Por que que está aqui Quando a gente pede Quando a gente pede para matar a gente Que a gente está falando Não perdoa esse cara E mata logo o Senhor E é interessante Por mais que a gente não ore Acho que o Pai é nosso Deus nos trata de acordo Com essa oração Meu irmão Se a gente não perdoar Quem nos ofende Ou quem nos deve Pelo menos o que Jesus ensinou Foi o seguinte Deus não vai perdoar não O perdão de Deus Está condicionado Ao nosso nível De perdoar as pessoas Ele atrela aqui Isso aqui é Jesus ensinando Isso é muito forte Até mesmo porque André Seguindo exatamente essa linha Qual é o objetivo Incansável de Jesus na terra Mudar o homem por dentro Porque antecedendo A oração do Pai Nosso Aqui em Mateus 6 Vem dizendo sobre os fariseus Que liam em pé Fazendo toda aquela firula Alto E Deus estava dizendo Que o galardão deles Era aquilo ali mesmo A fama das pessoas acharem Que eles eram Os santos Não é verdade? Então Jesus ele veio na contramão De um sistema Qual o sistema? O sistema hipócrita Daquilo que parece Mas não é O famoso denorex E ele não parecia Mas era Não é verdade? E ele não parecia Mas era Então As pessoas Elas são muito voltadas Ao visual Eu vejo que você é assim Eu vejo que você é assado Então eu já Já preparo Um estereotipo seu De quem você é por dentro Eu nem te conheci Porque a sua aparência é boa Enquanto Às vezes Uma pessoa mais humilde Ela pode passar Desapercebida E não Se dá ali a chance De conhecer E ela tem frutos Talvez mais bonitos Então Jesus ele veio Com essa máxima Mudar o ser humano Fazê-lo pensar E fazer Em vez de julgar Aquilo que é externo Não julgar nem o externo Nem o interno De ninguém Julgar a si próprio Olha você a todo dia Você doeu em mim Doeu em mim agora Fala papai Deixa eu ir para o rápido intervalo Porque vai Doeu Doeu aqui Eu aí também No sofá que eu sei A gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouco É de fato isso mesmo Esse sistema hipócrita De às vezes até falar coisas bonitas Que nem sabe o que significa Teve um irmão uma vez É uma história verídica Isso Que acabou Ele gostava de usar palavras bonitas E difíceis Às vezes ele não entendia Aí acabou a pregação do pastor Ele, pastor, achei a sua palavra Muito diurética Vamos rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenados volta já já Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim